A gente sabe que as pessoas que curtem o Folia Geral, tem muito artista curtindo e tem gente lá que sonha. Quando foi que a Mariselle, a menina Mari, descobriu que estava no sangue, na veia ser cantora? Olha, essa descoberta foi, no período que Maurício e Zélia, que já começa a junção de Mariselle por isso, na proporção da geração mesmo, quando geraram a Mariselle, eles já ficaram nessa história de que a primeira filha, que de preferência fosse mulher, que se fosse, seria Mariselle, pela junção dos nomes, Nordeste tem isso aí, e que gostasse de música, que gostasse de sangue. Veja bem, profetizaram e... Explica isso. Pois é, profetizaram e essa pessoa que vos fala apareceu, e, na verdade, eu sempre, nas reuniões de amigos de meus pais, eu iria, como a Maris é bonitinha, ela canta tão bonitinho, mas ficava só no quintal, na verdade, nas reuniões dos amigos, e nunca levava a sério, nunca, mas sempre estava participando, timidamente, fazia jingles, e jingles é uma coisa muito bacana, porque você faz jingles, mas ninguém sabe quem é você, então aí, ótimo, porque até você encarar um palco e as pessoas, não é só você chegar lá e cantar, as pessoas têm que, pelo menos, olhar para você, poxa, que bacana, a música é legal e tal, então, essa, não é só você ter a coragem, então você tem que ter realmente gostado do que faz, e aí eu fui, timidamente, que eu tive a oportunidade com os amigos dos meus pais, do Chorinho, fazia tentativa na Calilândia, e aí eu fazia algumas participações, né, e isso, na verdade, quando eu tive essa certeza de que daria certo, foi, na verdade, a partir do Chorinho, porque eu cantava, mas, assim, como era informal e não era muita gente, então era tranquilo, e quando eu comecei a fazer a participação com o grupo de Chorinho, e eram alguns momentos, eu via que as pessoas, poxa, cadê a menina, e eu, ninguém sabia meu nome, vale ressaltar, viu, era a menina do Chorinho, eu disse, viva Deus, a pessoa só vive chorando, e aí, era verdade, não é Rosalva, aí, Rosalva, até Rosalva, pois é, que ela acompanhou, não é, e ele acompanhava também, e, assim, a menina do Chorinho, vamos lá ver a menina do Chorinho, e eu digo, poxa, isso dá certo, e aí tive a experiência com eles durante dois anos e meio, só tenho a agradecer, foi uma escola, realmente, eu disse, não, tem que formatar alguma coisa, mas, assim, né, para ficar mais à vontade, não que eu não ficasse lá com eles, mas, não, mas, minha cara, aí eu digo, bom, o que é que eu vou fazer? Se eu era a menina do Chorinho, eu tenho que ir mais do que nunca. Tem que honrar. Não é honrar meu nome, então, vamos lá, se o meu nome de batismo é Marisélia, vamos ser, vai ser ela mesmo, e aí, tinham alguns coisinhos que hoje não faz mais parte, a gente, bom, e o que é que vai fazer? E aí, que a gente, coisinho, coisinho, porque quando a gente não sabe o nome da pessoa, no Nordeste, então, né, ó, coisinho, na moral, e aí, não fique rindo, não, coisinho, fique, ó, faça sua parte, entendeu? Então, aí, pronto, e deu certo, né, aí, quando, aí, viemos, né, arduamente, na labuta do samba, porque, assim, aqui, como você sabe, a Bahia, ela tem esse histórico do samba, mas, na verdade, quem sustenta, e o que acontece realmente, sambisticamente falando, é no Rio, né, Rio, São Paulo. Aqui, a galera abraçou o Axé, né, com muita força, que eu acho isso bacana, o samba que acontece. Mas não é tão quanto o lado de lá, né? Só pra aproveitar que você tá falando assim, é porque quando as pessoas chegam em Feira de Santana, os artistas de fora, que identificam você como de Feira de Santana, como da Bahia, pra gente é um orgulho muito grande. Ah, minha filha. Saber que você leva, realmente, e você tem essa identidade, porque, às vezes, muitos artistas começam, e até por uma questão financeira, eles optam, né, por estar fazendo o que é o modismo, e você não, você mantém, e pra gente é um orgulho muito grande. E esse sucesso aí, a gente agradece. Obrigada, e, na verdade, aproveitando esse teu comentário, uma das vezes que nós fomos ao Rio, eu fiz a participação com o Nilce Carvalho, com o grupo Sururu na Roda. E aí, as pessoas, elas, quando olham pra você, você tem história, você é da Bahia, eu te achava, por que eu sou da Bahia? E aí, tipo, até aí, beleza. Mas a parte, assim, que é reflexiva, é que lá, assim, pelo menos nos comentários, o que eu percebi, é que a Bahia se resume a Pina Salvador. Eu digo, sim, sou da Bahia, mas sou de 110 quilômetros de Salvador e sou de Feira de Santana. Então, assim, Feira, eu disse, pois é, 110 quilômetros, é uma hora, é pertinho. Então, assim, a gente tem que, se souferência, por que não ficar e levar isso, né? Então, assim, faço questão mesmo. Sou de Feira de Santana, nasci ali, na Casa de Santana, e tudo certo. Tudo de Santana. E você tá aí só pedindo pra Marisélia cantar, Marisélia, faz mais uma pra gente. Oh, vamos. Uma nossa, né, que tá no CD, chamada, o nome da música é Tô Chegando, compositores Maxi Júnior e Pedrinho do Cavaco. Presta atenção no contexto dessa música, viu? Lá vai. Tô Chegando. Tá no CD, essa. Eu tô chegando agora, peço licença aos bambas, há muito tempo eu observei de fora, chegou a hora de contribuir com samba. Quero mostrar o meu valor, eu vim pra somar, enaltecer quem plantou, pra sempre lembrar, levar a bandeira do samba. Eu vou levar a bandeira onde for, levar a bandeira do samba. Eu vou levar a bandeira onde for, eu vou cantar com emoção, soltar a voz do coração. E quem ouvir o meu cantar, só vai sorrir, não vai chorar, eu vou cantar com emoção. Soltar a voz do coração. E quem, e quem ouvir o meu cantar, só vai sorrir, não vai chorar, eu tô chegando, tô chegando, eu tô chegando agora. Eu tô chegando, eu tô chegando agora. Eu tô chegando, eu tô chegando agora.